Os apaixonados por áudio e vídeo têm que vir direto para o Pavilhão Norte. As principais fabricantes desses componentes estão aqui. Mas também você pode encontrar marcas como a Kia, que nesse ano apresentam os carros de super-heróis. Tem muita empresa de ferramenta e as novas tendências para envelopamento automotivo. Música Música Num dos cantos do Pavilhão Norte, a organização do evento fez uma homenagem a Carol Shelby, que faleceu em maio. Eles colocaram um painel com um cobra, que foi o carro criado por ele. E todos os visitantes que desejassem assinar, deixar alguma homenagem a ele, poderiam vir aqui. Então, Full Power também vai representar o Brasil e vai deixar um recado para ele lá no céu. Música 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 Música